Esta lista tem características que a distinguem de todas as outras. A primeira é que ela é mais que paritária, é ultra-paritária, portanto tem mais mulheres que homens, representa toda, digamos, a projeção regional, territorial do país de uma forma que eu diria equilibrada, e depois eu acho que vale a pena nós olharmos para, enfim, alguns dos nomes cimeiros. Eu começava atualmente pelo número 2, que está aqui ao meu lado, Ana Lídia Pereira, que representa claramente uma renovação da lista, representa a juventude, até um certo arrojo, e por outro lado é alguém que tem uma grande experiência europeia, preside à juventude do PPE, e portanto a maior organização política de juventude europeia, tem experiência do Banco Europeu de Investimentos, esteve no Colégio da Europa, é licenciada aqui em Coimbra, portanto trabalha e trabalha em Bruxelas também na área da economia, e portanto é alguém que, apesar de ser muito jovem, tem já um currículo muito consistente, e que com certeza terá um papel muito importante numa das nossas prioridades, que é a reforma da Zona Euro. Depois, naturalmente, em terceiro lugar, eu queria destacar a presença do deputado José Manuel Fernandes, que como sabem é conhecido no Parlamento Europeu pelo Mr. Budget, porque é de longe o deputado mais relevante em matéria orçamental de todo o Parlamento Europeu, e por isso não é por acaso que ele aparece no terceiro lugar da lista, porque evidentemente ele representa um grande ativo para Portugal, e isso pode ser confirmado por todo e qualquer partido. Para além disso, tem também um importante papel na área do desenvolvimento regional, e portanto, pelo menos nestas duas áreas, tem-se distinguido muito. Em quarto lugar, temos Maria da Graça Carvalho, que já foi deputada noutra legislatura, trabalha atualmente na Comissão em Bruxelas, e como sabem, eu penso que vai permitir, em primeiro lugar, continuar a linha de inovação e ciência que o Comissário Moedas nos deu, porque é sabido que essa é a sua área. A área de energia e das alterações climáticas é uma área em que também é uma voz fortíssima, e portanto, o peso do PSD no Parlamento Europeu, com certeza que fica aqui muito reforçado. Depois temos aqui uma aposta muito importante, que é Álvaro Amaro, nomeadamente em primeiro lugar para a agricultura, o PSD a valorizar a agricultura como uma prioridade, o desenvolvimento rural e a agricultura da nossa lista, e para além disso representa também o território, porque obviamente é alguém que está muito virado para as questões do território. Temos depois a representante da Madeira, e que representará também aqui as regiões autónomas, que têm, aliás, devo dizer, não apenas um papel muito importante na área das regiões ultraperiféricas, mas é considerada hoje a pessoa que realmente fez, pela primeira vez pôs, o turismo como uma questão europeia, hoje o turismo já tem alguma dimensão europeia, e isso deve-se muito à Cláudia Monteiro da Guiar, e tem também um papel muito importante nos transportes, devo dizer que estão, aliás, num momento decisivo, a questão dos transportes, principalmente rodoviários, está num momento decisivo, neste momento, no Parlamento Europeu. Depois, em sétimo lugar, temos, na área das liberdades cívicas, nomeadamente a liberdade de circulação, Schengen, e do mercado interno, o Carlos Coelho, que é, enfim, como todos sabem, também prestigiadíssimo, e é conhecido essencialmente pelo seu conhecimento na área Schengen, e depois teremos, no oitavo lugar, a Ana Miguel, que é uma especialista em defesa, e como sabem, uma das grandes prioridades, mesmo orçamentais, da próxima legislatura é a defesa. Portanto, segurança e defesa, nós estamos muito preocupados todos com a segurança por causa do terrorismo, ficou conhecida da opinião pública portuguesa, talvez ainda não universalmente conhecida, mas especialmente por ser, pelo caso de Tancos, onde tem tido, aliás, como comentadora na comunicação social, um papel muito importante, e, portanto, nós queremos aqui, enfim, vincar isso, e depois, naturalmente, temos a Sónia Ramos, que está em nono lugar e que representa o pilar social, muito ligado às questões da segurança social, e, finalmente, para as questões, que eu diria mais, de regulação e jurídicas, o nosso candidato, que vem de Leiria, Teófilo Santos. Portanto, temos, de facto, aqui nos primeiros 10, uma cobertura praticamente de todos os temas mais relevantes da União Europeia e, essencialmente, da política europeia, e, portanto, eu acho que nós estamos aqui com uma lista fortíssima. Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer isto de um modo claro. A lista mais forte, mais consistente, mais equilibrada, seja em termos de género, seja em termos de território, seja em termos de competências, seja em termos de conhecimento europeu, de pessoas que têm experiência europeia, que podem fazer a diferença e marcar a diferença no Parlamento Europeu, é a lista do PSD.